com características únicas, porque sendo um vendedor, ele é também um gerente e um especialista nos produtos com os quais trabalha, diferentemente da corretagem financeira ou da intermediação imobiliária, que termina no momento em que a venda se concretiza. O trabalho do corretor de seguros prossegue por todo o tempo da vigência da pólice, sendo que é a partir daquele momento que ele realmente ganha importância, já que é depois da venda do seguro e da aceitação do risco por parte da seguradora que os sinistros cobertos ocorrem. A Espesoto Seguros de Passo Fundo tem larga experiência em planos empresariais, individuais e familiares, oferecendo para você uma excelente orientação na busca do serviço mais adequado às suas necessidades. Entre em contato e usufrua de uma negociação segura, eficiente e econômica. Espesoto Seguros. Ligue agora 331 5980 e saiba mais. Na Atitude Veículos, que faz parte da rede Autoforte, você encontra carros incríveis para você comprar, sair tranquilo com a sua família ou para você viajar, não tem nenhum problema. Primeiro, porque é com procedência, tem garantia, tem pós-vendas e principalmente, uma equipe especializada. Quer comprar um carro novo? Está aqui, um Polo para você. Esse Polo 1.6 maravilhoso, um carro que traz todas as informações completinhas para você no seu manual. Você vai poder viajar com esse carro. Olha o acabamento desse carro aqui. Olha o cuidado que tem esse carro. Por quê? Porque está aqui na Atitude, na Avenida Brasil 1529. Telefone aí, 3045-7100. Este carro aqui é 1.6. Economia com potência, com muito conforto, porque é um Polo completo. E você vai pagar por ele, sabe quanto? 30 mil reais. Somente 30 mil reais. Preço especial aqui no mercado aberto, para você levar para a sua garagem este Polo. Vem conversar com os profissionais aqui da Atitude. Vem fazer um negócio, olha, tranquilo, para que você saia com o seu novo carro. Se você já trocou uma, duas, três, quatro vezes, então você sabe o que eu estou falando. Na hora de comprar o seu carro novo, tem que ser uma empresa que tenha credibilidade. E isso você encontra aqui na Atitude. Portanto, mais uma oferta para você. Tem várias marcas de carro, mas este aqui é um presente para você, na verdade. 30 mil reais por um Polo com esse acabamento. Vamos mostrar aqui dentro rapidinho? Vamos lá. Olha detalhes desse carro que você vai levar para a sua garagem brevemente. Este Polo, repito para você, 1.6, ano 2003, valendo só 30 mil reais. É o preço para você levar esse carrão para a sua garagem. Vem fazer um test drive, vem andar com ele, porque esse carro vai ser o seu próximo carro. Segue aí o programa Mercado Aberto. Destaque Mercado Aberto. Dê preferência para a sua segurança e de seu veículo. A S.A. é fabricante de bloqueadores automotivos especiais para carros, motos e a grande novidade. Bloqueadores para veículos a diesel. A S.A. tem produtos de alta tecnologia. Ligue agora e saiba mais. 3 3 13 83 60. 9 1 6 7 39 81. E 9 6 14 38 63. Está precisando trocar de carro ou comprar um outro? Ah, então você pode vir aqui na Automaster Multimarcas, que fica na Avenida Brasil Oeste, em frente ao Iê. Muito fácil de você encontrar a Automaster Multimarcas. E eu vou apresentar para você uma sugestão de carro para você comprar e sair feliz da vida. Sorrindo mesmo. Dá uma olhada nesse Super Passat Turbo, gente. Esse Passat aqui é fantástico, completo. Mais bancos em couro, freios ABS e o preço dele você já está vendo na tela. De 45 mil por apenas 42 mil reais.